A Cabeça Cheia de Problemas Não me importo, eu gosto mesmo assim Tenho os olhos cheios de esperança De uma cor que mais ninguém possui Me traz meu passado e as lembranças Coisas que eu quis ser e não fui Olha, você vive tão distante Muito além do que eu posso ser Eu que sempre fui tão inconstante Te juro meu amor Agora é pra valer Olha, vem comigo aonde eu for Seja minha amante E meu amor Vem seguir comigo o meu caminho E viver a vida só de amor E viver a vida só de amor E viver a vida só de amor